Olá a todos! Neste vídeo eu quero mostrar para vocês como usar a mais nova funcionalidade do Academic AI. Lembrando que o Academic AI é um conjunto de ferramentas que usa inteligência artificial. Cada ferramenta tem como objetivo pegar os modelos de linguagens que são oferecidos pela OpenAI, que é a mesma empresa do Chat e BT. Esses modelos são disponibilizados como API, ou seja, são disponibilizados como ferramentas que você pode usar, você paga. Eu estou repassando esse curso através dos créditos, no momento eu trabalho a preço de custo, então eu estou cobrando, quando você usa a ferramenta pela primeira vez, o Academic AI, eu disponibilizo para vocês créditos gratuitamente, para vocês testarem as ferramentas, ou seja, eu estou pagando no bolso. Mas se vocês quiserem continuar usando as ferramentas, eu estou cobrando uma taxa que é basicamente o preço de custo, não estou nem cobrando o preço para desenvolver a ferramenta, não estou nem cobrando o custo que eu pago, por exemplo, pelo servidor, porque esse site tem um servidor que pago, eu também pago o servidor da Rio, que é outro servidor, não estou cobrando nada disso, estou cobrando somente o custo da API, da OpenAI, que é o que eu pago para eles para usar, então estou repassando o custo. Então essas ferramentas, todas elas pegam algum problema acadêmico, geralmente a experiência é minha, eu tenho doutorado, mestrado, então eu tenho toda uma experiência com isso, escrevendo artigos científicos, são anos e anos de trabalho, então eu estou basicamente pegando problemas que eu enfrentei durante a minha vida acadêmica e estou tentando transformar isso em ferramentas. Eu talvez no futuro queira fazer alguns testes com algumas técnicas de revisão da literatura, que são técnicas modernas, mas isso levaria um pouco mais de tempo, mas eu estou usando técnicas bem simples. Se você tiver alguma curiosidade, eu tenho um e-book sobre, eu sempre comento esse e-book, porque eu recebo muitas perguntas das pessoas questionando se seria ok você usar a ferramenta artificial para escrever artigo científico, então por isso eu escrevi esse livro, o livro diz, a pergunta seria antiético usar o Chart-EBT, apesar de que o título que é Chart-EBT, isso é uma discussão geral, porque quando eu escrevi o livro, era quando o Chart-EBT foi lançado, quando o Chart-EBT ficou famoso, eu lembro que quando eu criei as primeiras discussões no grupo da Capes, que é onde eu já me distribuo esses vídeos, essas palestras e tudo mais, eu lembro que as pessoas falavam isso, que era antiético, falavam que não podia, então eu decidi escrever o livro baseado nisso. A abitação do livro é que não é antiético. Antiético seria você fazer ctrl-c, ctrl-v, isso na verdade muitas revistas agora já começaram a pedir para os autores fazerem uma declaração de que eles não usaram, se eles usaram, que eles declaram. Eu tenho, eu já escrevi dois artigos científicos, eu usei o Academia QI, eu declarei um artigo científico na parte de métodos, na parte de quando eu usei o reference list, e lá eu declarei, só para vocês verem, por exemplo, eu não sei se eu vou achar aqui, mas eu não consigo achar aqui, eu não lembro se eu, somente por curiosidade, se eu não achar aqui, eu coloco para vocês depois em outro contexto, mas eu acho que nesse artigo aqui eu tenho, eu declarei, né? Ok. Tá aqui, ó, tá vendo? Se você observar aqui eu declarei, ó, the paper, site, were found in use of reference list, tá vendo aqui? Se você citar, eu coloquei o link aqui, né, ele vai direto para o reference list, o Academia QI. Então, ou seja, o que você pode fazer é falar isso num artigo. No caso da Amazon, por exemplo, esses livros que a gente escreve na Amazon, eles pedem que você faça uma declaração em uma área específica, se você usou de artificial, qual que você usou, qual que você usou pela imagem. Então, ou seja, para mim é importante que você declare. Se não houver nenhuma necessidade de declarar, eu acho que depende da pessoa. Tiveram vários escândalos recentemente no qual pessoas fizeram Ctrl-C e Ctrl-V, né? As pessoas simplesmente copiaram e colaram, que é uma coisa bizarra, né? Isso, mas no geral eu não acho antiético, eu acho que é uma ferramenta que pode ser usada. Eu acho que a pergunta correta seria se seria antiético, se seria interessante ou não, porque eu acho que, apesar de que esses modelos, eles conseguem chegar muito perto, se você já usa o Academia QI, ou se você já usa o chat ABT, eu uso bastante, eu escrevi até livros com chat ABT, agora eu uso bastante. Eu tenho aqui um vídeo, se vocês tiverem curiosidade, no nosso canal do YouTube, eu tenho uma playlist inteira, no qual eu mostro para vocês basicamente isso, uma playlist inteira, por exemplo, aqui tem uma playlist aqui que é só sobre, está aqui, está vendo, só sobre chat, é só sobre inteligência artificial. Em um desses vídeos aqui, esse aqui mais especificamente, que eu mostro para vocês como escrever o livro usando o PING, que é o chat ABT. Então, é resumindo, em geral, eu acho que a regra de dedo não é ser antiético, ser ético ou antiético, é você declarar, e você sempre lembrar que essas ferramentas podem sim cometer erros, tem vários artigos que falam sobre a desinformação gerada pelo chat ABT, eu mesmo tenho uns artigos meus, que se vocês tiverem curiosidade, esse artigo está aqui, eu comento aqui, se vocês tiverem curiosidade, um snake face, que eu uso o chat ABT para fazer classificação de serpentes. Aqui eu dou vários exemplos que, infelizmente, o chat ABT, mas essa ferramenta está sempre evoluindo, está sempre evoluindo, mas eu dou vários exemplos onde ela meio que provocou, se for chamar dessa informação, e tem também artigos citados que eu fiz lá. Então, é isso, eu dei para vocês uma introdução do que é o chat ABT, ou o que está por trás do Academy QI, que é a Open AI, os perigos dessa informação, mas seria um tema para fazer um vídeo inteiro somente sobre isso, é um tema bem interessante.